A gente tem as cordas do violão esticadinhas lá, o misão, o lá, o ré, o sol, o si e o mi, são notas musicais. Quando eu quero montar, aí eu tenho lá a subdivisão, os trastes estão fragmentando essas cordas, dando novas notas musicais, aqui é uma nota, aqui é uma nota, aqui é uma nota, e aqui fica um mapa cheio de notinhas musicais, que não tem necessidade de você quebrar a cabeça e decorar de uma vez isso para tocar bem. Você pode tocar muito bem e ter grandes resultados e, na consequência, você aprender isso aí de tabela, tá ok? Bom, é o que eu falo sempre, é 80 a 20. Seja feliz tocando, com prazer, entendendo a música como arte, tendo o prazer, aquela vontade de tocar, o que eu falo sempre, levanta com vontade de tocar, chega em casa, tá trabalhando, nossa, não vejo a hora de tocar. Tenha esse prazer, que a teoria vai ser a consequência que você não vai nem sentir, tá? Nunca faça o contrário, é a ordem certa, estudar o conteúdo certo na ordem certa, fica gostoso, fica rápido, fica veloz.